Boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui ao vivo na Rádio Mundial, no tanto, tanto aqui na Rádio Mundial mesmo, estou ao vivo e no no Facebook, você pode me acompanhar, você pode deixar lá seu recadinho, eu tô lendo todos, eu tô curtindo tudo, tá uma delícia fazer esse programa aqui, eu tô aqui na mesa sob o comando do Jean Lourosso, nosso querido herói, já contei até a história pra vocês, que ele socorreu pessoas no incêndio, então ele é o herói da cidade de São Paulo, Jean! É verdade! Que gracinha! Vamos começar então, gente, olha, semana passada eu falei sobre a regência de 2017, a regência inclusive eu demorei até um pouquinho e falei sobre Saturno, até o programa, falei só sobre isso e tinha prometido pra quem gosta das previsões, não seria bem uma previsão, mas sim informação da regência de 2017, hoje eu vou dar sequência então a essas regências, tá bom? Bom, no mundo angelical, quem é que vai reger o ano que vem? Vocês sabem? É o Serafim, é o anjo da qualidade serafim, na verdade é o Metatron, e o Serafim, segundo a angelologia, é um anjo dos mais poderosos, é a qualidade mais poderosa que tem, apesar que, inclusive eu falei no Jô Soares na primeira vez que eu estive lá, ele perguntou se as hierarquias angélicas tinham alguma coisa de quantitativa ou qualitativa, um poderia ser maior ou maior ou menor ou mais valoroso ou não, eu expliquei que não, que eram todas iguais, mas no caso da qualidade serafim, não deixa de ser um pouquinho, né? A qualidade serafim é representado como anjo de seis asas, é a primeira posição na hierarquia celestial e esses, os serafins, eles estão mais próximos de Deus. Eu adoro falar a tradução da palavra serafim, que vem da palavra hebraica, saraf, que significa queimar ou incendiar, ou seja, eles se abrazam, não é o abraçar, eles se abrazam de tão amorosos, de tão, eu acho assim, a intenção do amor mesmo, do fogo celestial, né? O Isaías, ele faz uma descrição mais ou menos dos serafins, né? Eles são descritos como seres de seis asas, duas cobriam o rosto, as outras duas cobriam os pés e com as duas outras asas, esses anjos poderosos, os serafins, eles voavam e da mesma forma dos querubins, né? Que é uma hierarquia em seguida dos serafins, eles estão ligados à glorificação da majestade e grandeza de Deus. Então, a palavra serafim foi traduzida de várias maneiras, entre elas, serpente ardente, aspe de ardente voadora ou seres exaltados ou nobres. Isso é bom? Isso é bom, mas como eles estão linkados também com o planeta Saturno, a gente tem aquele ano de cobrança, é um ano de maturidade e se você fez sua lição de casa direitinho, não tem problema que você vai ter um ano bom. Quem não fez a lição de casa, pode ter problemas aí relacionados a um ano de Saturno que vai pegar no pé de muita gente que não fez a lição de casa, tá bom? O anjo protetor de 2017 é o anjo Metatron, que é um anjo, que é o príncipe, na verdade, da qualidade de serafim. Ele é tido como um anjo supremo, um porta-voz divino e ele acaba sendo mediador de Deus com a humanidade. O nome do Metatron, eu achei muito interessante porque também ele significa o guardião do relógio, que tem ligação com o Saturno, que é o guardião do tempo também, né? E a palavra Metatron, ele é equivalente a El Shaddai, que simboliza aí o nome do Todo-Poderoso, né? Metatron, dizem, na verdade, tem uma coisa curiosa que eu queria falar para vocês, curiosa não, mas assim, relacionada à angelologia, dizem que Metatron nada mais é do que Enoch, né? Quando ele partiu para o outro plano, que é o grande guardião dos segredos místicos espiritualistas, o Enoch, a chave de Enoch, que a gente costuma falar, na verdade, o Enoch seria o Metatron. Dizem que, dizem não, os estudos dizem que ele é super alto, ele é supra-anjo, ele tende a ter 3, 4 metros de altura, teria composição nele com 72 asas em 12 pares de 6 e ele é tido como um anjo guardião e mantenedor do universo. as tradições místicas judaicas dizem que foi esse Metatron, esse anjo Metatron que ajudou o povo hebreu na travessia, quando eles estavam passando todo pelo ex que durou 40 anos, então teria sido esse o anjo guardião, seria o mesmo anjo Metatron que impediu o sacrifício de Isaac por Abrão, ele é considerado aquele anjo que acabou indo na região do Egito e matando os primogênitos, que vocês lembram bem da passagem, inclusive por conta de uma novela, teria sido Metatron o anjo que lutou com Jacó, que eu acho uma das imagens mais lindas, quando esse anjo luta com Jacó e ele desloca o quadril, a bacia de Jacó e a partir desse instante, pelo fato de Jacó ter lutado com esse anjo, ele muda de nome, Jacó deixa de ser Jacó e passa a ter o nome de Israel, olha que lindo, né? Tanto em lembrança a essa passagem, os judeus eles não comem a parte de baixo, da bacia para baixo dos animais por conta dessa briga, por conta dessa luta de Jacó. O anjo, esse anjo que é citado também em Apocalipse, também não deixaria de ser Metatron, bacana também, né? Eu acho assim bacana para vocês conhecerem, então nós vamos ter o ano que vem uma regência de Saturno, que é um planeta muito kármico, né? Ele é muito cobrador, como eu falei para vocês no programa passado, quem quiser assistir, depois dá um pulinho, tanto na rádio mundial, como no meu programa que eu tenho no YouTube, aliás no YouTube, se você quiser me seguir, é facinho, você digita editora Companhia dos Anjos, editora Companhia dos Anjos, ou meu nome, Mônica Buon, você acaba caindo na minha página, tá bom? Então nós temos aí proteção ou vibração de Saturno, nós temos a proteção do anjo Metatron e também da qualidade Seraphim, e a pedra regente de 2017 é o Onyx. Então a gente vai ter uma proposta aí, geralmente em coleções, eu lembro que eu fiz muita assessoria para moda, essas coisas, eles sempre me perguntavam qual é a cor regente de 2017, podemos pontuar como a cor pode ser, por exemplo, negra, a cor do Onyx mesmo, preto, né? A cor da hematita também puxaria para o cinza e a cor da ágata mais escura. O Onyx, então, vem do grego Onyx e diz a lenda que as unhas da deusa Vênus foram cortadas pelo cupido deus do amor e quando elas caíram aqui em terra, se transformaram no Onyx. Na Índia, era lapidado na forma de um coração para que dessa maneira acabasse resfriando os ardores do amor. Sempre está associada à cura e é um símbolo também muito forte relacionado à medicina veterinária. Como é uma pedra fria, a expectativa é que o Onyx, o uso do Onyx, faz com que você transmute o karma negativo para o Dharma, que é mais positivo. Também o Onyx ajuda a abandonar os relacionamentos do passado e também a superar os problemas financeiros. O Onyx nos induz a entender que nós somos regentes do nosso destino, fala para a gente não ter medo, pelo contrário, favorece com que tenhamos a consciência de que podemos contar sempre com a mão de Deus. Qualquer força negativa, qualquer vibração de olho gordo, inveja, raiva, ódio, macumba, trabalhos espirituais, tudo que você imagina que você poderia pegar, que eu não sou fã dessas coisas. Eu tenho os meus, eu tenho, já sempre falo nos programas, né, essas pessoas que fazem trabalho, essas coisas, assim, eu tenho meu pé atrás quanto a isso. Não que eu não acredito, eu não, o que eu vejo, eu contei isso para vocês, né, que eu fiz um curso de magia africana, quando eu estudava, eu fiz a USP, eu fiz um curso de urubá e magia africana, os rituais eram tão, eram tão completos, tão bonitos, né, para fazer com que a pessoa prosperasse, essas coisas todas. Quando eu ouço alguém me contando que o pai de santo, a mãe de santo, a vidente, fez um trabalho e ela, e ela acaba me dizendo o que foi feito nesse trabalho, é tão fraco e tão caro, que é uma fortuna que se cobra, que eu acho, é o que eu falo sempre. Gente, o dinheiro que vocês estão dando para a mãe de santo, pai de santo, para fazer trabalho, para tirar a amarração de namorado, isso que eu mais escuto. As pessoas falam assim para mim, Mônica, meu namorado teve uma atitude estranha em estar com outra mulher. Gente, ele está com essa outra mulher porque ele quer ficar com essa outra mulher. Você fala, ah, mas fizeram um trabalho, aí vai, você dá 10 mil reais do seu salário tão suado. Gente, pega esses 10 mil reais, vai para Portugal, Espanha, Itália, Áustria, Alemanha, visita, vai para Londres, quem sabe você conhece até uma outra pessoa numa viagem dessa? Vocês gastam tanto dinheiro com essas coisas, gente, eu fico passada, sabia? Eu não sei como é que vocês arrumam tanto dinheiro, juro por Deus, é um questionamento meu, eu venho questionando isso há muitos meses. Então, regência de pedra para 2017 é o ônix. E o número para 2017, qual é? É o número 10. O número 10 traz ascensão, supremacia, traz o êxito, melhora financeira, pioneirismo, honestidade, atividade. E o número 1, se a gente desdobrar, eu tenho uma pessoa inteligente, capacidade de aceitar e promover mudanças também, muito bom para estudo, que é o empenho em falar, ativar, estudar ou escrever. Também o número 1 está ligado à força criadora, crescer, 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 muita força de vontade e também, não digo conservadorismo, né? O número 1, ele vem para tentar modificar essa situação de marasmo, essa situação de não tenho forças para levantar, apesar que a gente vai ter um ano de Saturno, que é muito bom para estudo também, tá bom? E o orixá regente? Todo ano, já muitos anos, eu faço as previsões, orientações, né? E eu sempre me baseio muito com a, com o planeta também regente, como no caso, no ano que vem, seria, será Saturno. O orixá que mais se aproxima à condição de Saturno, a gente pode colocar como o véio, como o baloaê, chapanã, poderia dizer assim. Só que das pesquisas que eu fiz, eu acho que o orixá mais condizente com a aproximação de Saturno, poderia ser o orixá Iroco. Então, Iroco, ele é um orixá do candomblé do Keto, na qual, inclusive, eu faço parte já há muitos anos, apesar de não frequentar, e no Brasil, ele é associado à árvore conhecida como gameleira. E na África, ele tem um nome um pouquinho diferente, que não é a gameleira, mas corresponde a um orixá, a um ser vivo, na qual a, como fala, a preservação dessa árvore, pode inclusive falar de, do bem-estar até de uma comunidade. No Brasil, Iroco é considerado um orixá, ele é tratado e querido como tal, e essa árvore, ela está nas casas tradicionais da nação Keto. É um orixá raríssimo, ou seja, dificilmente você vai ver um filho de Iroco, ou o Iroco manifestado. O Iroco, ele tem ligação, então, com os orixás, que são os chamados Idi, que é de origem da Omeana, né, que é a Nanã, o véio, o Baluaê, o Baluaê, que é mais nova, o Chapana, que é mais velho, e o Oxumaré. Lembrando que o véio, que o Baluaê, tem a ligação com o Saturno. Em alguns rituais, o Iroco também, ele está ligado com o Xangô. Então, o Iroco, ele tem ligação com os Ajés, que são as senhoras do pássaro, que é um ritual muito bonito, tá? Pro povo Iorubá, Iroco é uma dessas quatro árvores sagradas, que são cultuadas em todas as regiões, que praticam o culto, o culto dos orixás. E o culto a Iroco é um dos mais populares na terra Iorubá. Aliás, eu adoraria fazer algum tipo de excursão pra, até já tinha planejado de fazer com um grupo de pessoas pra gente ir na terra dos orixás, na Nigéria. O problema é que não dá, agora com o Bukahara não dá pra ir lá. De repente, a gente tem até medo de ter alguma coisa de sequestro e tudo. Mas lá na terra dos Iorubás, a consideração que eles têm por Iroco é muito grande. E diz a tradição o seguinte, que essa divindade, ela ajuda você a obter o que você quer, só que é feito em base de troca. Então, quando você faz um pedido, esse pedido geralmente ele é atendido e ele deve ser pago, porque senão você pode desagradar Iroco e ele acaba te perseguindo, aí te trazendo até coisas negativas. Esse Iroco tem muito a ver também com a ideia de Saturno, que é o aqui se faz e o aqui se paga. O Iroco está ligado à longevidade, Saturno também. O Iroco está ligado à durabilidade das coisas e tanto por quê? Porque o Iroco é uma árvore que a gameleira, ela pode viver aí mais de 200 anos. Eu lembro quando eu fui pra Bahia, eu era tão menina, eu fui tão doida quando eu saí de casa, tinha tido uma briga com meu pai, com a minha mãe e eu acabei indo de carona, imagina, quando eu penso nisso me dá até arrepio e fui pra Salvador, inclusive dormi em banco de praça pública e tal e fui tentar falar com a mãe menininha, eu queria que ela me falasse o que que eu ia fazer da minha vida espiritual, porque eu amava a espiritualidade, né? E tinha a gameleira e tinha o Iroco. Eu me sentei do lado do Iroco, eu lembro que eu peguei uma folhinha pra guardar de lembrança, que tentei colocar na minha mochila, na minha carteira, e chega uma filha de santo, mas ela me deu uma coça dali, falou, você é louca, você não pode colocar as mãos na folha de Iroco, você não se atreva a mexer, você não podia ter tirado um galho sequer aqui da gameleira, me deu uma repreendida, por quê? Porque é uma árvore que se ela morre, por exemplo, aliás, nós temos no Brasil, se eu não me engano, quatro ou cinco árvores de Iroco, é muito pouco, e se você tem a morte dessa árvore, isso traria uma má sorte, inclusive, pra comunidade. Então, deu pra entender, e no final do programa eu vou fechar com o Salmo 10, que é o Salmo Protetor de 2017, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, pro ano que vem, nós temos a regência, então, de Saturno, cuja palavra-chave, as palavras-chave de Saturno é sabedoria, limites, estruturas, responsabilidade, maturidade, mestre, maestria, ambição e coisas positivas e duradouras. Agora, as coisas negativas, eu tenho a restrição, medo, inflexibilidade, conservadorismo, algumas dificuldades, atrasos e um pouco de rigidez, né? O Saturno, então, ele indica os nossos limites, os medos, frustrações pessoais. Agora, quando você aceita e entende o Saturno, você passa a atingir uma proposta mais evolutiva, indicando o sábio de si mesmo e o mestre de si mesmo, né? Números regentes de 2017, vocês já lembram, né? O número 10 e o número 1, que é bom, é sempre um, não deixa de ser um ponto de partida, um início. Pedra de 2017, inclusive, as pessoas que querem investir em tendências de moda pro ano que vem, são a tendência relacionada a Saturno, são cores mais escuras, não digo sombrias, mas são cores mais escuras, tá? A pedra, então, nós temos o onyx, se você gosta de onyx, é uma pedra que vai estimular e trabalhar no primeiro chakra, que é o chakra sexual, também é uma pedra que proporciona alívio e bem-estar para as pernas, tira, diz a lenda, a tradição, que ela tira os inchaços das pernas, então, ela promove a questão do primeiro chakra sexual, pode ser o onyx, tanto a hematita como a ágata, boa pedra para se tirar o medo, nós temos a proteção do príncipe metatron, inclusão, inclusive a gente tem as expectativas de que será um ano muito bom para estudo, isso relembra um pouquinho a ideia do Saturno como mestre, né, e o professor, eu aposto no ano que vem, um ano muito motivado para a questão educacional, você vai atingir melhor as financeiras também, você vai ter uma vida mais regrada, vai conseguir até guardar um dinheirinho, vai conseguir poupar, você vai conseguir provavelmente ter sua casa própria, você vai subir na vida, Saturno, ele sempre promove isso, algo que você está pleiteando há muito tempo, né, porque o Saturno, ele é um, ele é um santo, ele é um, ele é um planeta, que ele demora um pouquinho para quando você tiver essa maturidade, você adquirir e não sair gastando seu dinheiro tão suado, então, nós temos aí a proteção de metatron, que é lindo, porém, o anjo metatron, quando ele entra como regência, como proteção, toda vez que ele entra para proteger, sempre me preocupa, quando o anjo metatron ou os anjos da qualidade serafim, eles entram para proteger um ano, eu sempre me preocupo um pouquinho, porque quando esses anjos são acionados, a gente pode ter alguma coisa relacionada às guerras, né, então me preocupa essa instabilidade política, não digo no Brasil, mas digo no, talvez alguma coisa com os Estados Unidos, eu comentei com o meu filho, né, quando eu vi a Hillary não ganhando e entrando Trump, talvez ele tenha aí, pelo que eu estou prevendo, inclusive num outro programa, eu quero elaborar o mapa do Trump para passar para vocês, mas assim, talvez ele estivesse ou vai estar mais preparado para enfrentar o que eu estou prevendo relacionado a uma guerra, não tenha dúvida, talvez a Hillary não estivesse, e Saturno, como eu disse no outro programa também, tem muita, muita relação com o planeta Saturno, e nós temos a qualidade serafim, volto a dizer também, a qualidade serafim, quando ela é acionada, é um, eu tenho um pouquinho de receio, né, então espero que em relação ao Brasil a gente sempre fica mais tranquilo, mas em relação à política mundial, sempre preocupa um pouquinho mais, né, então é isso, deu para entender, eu falei meio rapidinho, mas assim, como eu queria, eu não queria deixar para mais um outro programa para falar sobre, sobre as regências de 2017, é isso, ó, vamos relembrar, Saturno, Metatron, Serafim, Onyx, Turmalina, o Ágata mais escura, Orixá Iroco, que é o, é o Orixá do Tempo, né, ou o véio, o Baluaia Chapanã, seria até mais Chapanã, também o Iroco Chapanã, que é o Baluaia na forma mais velha, e nós temos, que mais? Deixa eu ver se eu esqueci, ah, e nós temos a regência do número 10, que desdobrado também a gente tem o número 1, quem é o regente também nas cartas do Tarot, a gente tem a carta do Mago, que também vai ser um ano muito bom para quem estuda, para quem trabalha com as artes divinatórias, espiritualistas, místicas, da qual eu muito me orgulho e faço parte também, tá bom? Então vamos fechar o programa com a leitura do Salmo? Vamos lá, então olha, a proteção, ou se você quiser fazer a oração, a gente pode fazer a leitura do Salmo número 10, é um Salmo que protege as atividades ligadas também ao mercado financeiro, as finanças, ao guardar dinheiro, vai favorecer a mudança de casa, o êxito e a melhora dos bens adquiridos, né? Ajuda as pessoas que buscam essa alteração para melhor, você criar raízes, como eu sempre falo, e o Salmo número 10 tem ligação com o número, o Salmo 10 tem ligação com 10, que é iode, que é a representação de Deus, ou da letra hebraica, na verdade, iode e a vé, que indica a criação, a plenitude e também o otimismo. Vamos para o Salmo número 10? Se você quiser mentalizar ou ouvir comigo, vamos lá. O Salmo é confiança inabalável em Deus. No Senhor eu procuro a minha proteção e o meu coração diz, fuja para a montanha como um pássaro, pois os maus querem me atingir, com calúnias e perversidades, mas eu tenho um bom coração, eu nunca deixei de destruir ou deixar-me destruir pela falta de fé, eu tenho fé nos seus fundamentos, meu Deus, eu sou uma pessoa justa, o Senhor sempre mora no seu templo santo e tem no céu o seu assento, e é de lá que os seus olhos contemplam minuciosamente os filhos dos homens. O Senhor e somente ele vê os atos dos justos e dos injustos, e o seu coração, coração de Deus, fica sempre cheio de tristeza com quem acaba praticando o mal. Sobre os maus, Deus fará chover brasas e enxofre, e esses maus sentirão o vento frio e solitário em tudo que tocarem. O Senhor é justo, justo é o Senhor, que sempre tem amor, ele sempre tem amor à justiça, e sim, somente os bons contemplarão a face de Deus. Amém, amém, amém. Meus amores, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do programa, se vocês tenham conhecimento da regência de 2017, para mim vai ser um ano bom para vocês, com certeza também, e vamos em frente, né? Domingo que vem eu volto para mais um programa, fiquem bem, boa semana, uma semana sempre boa, importante, com plenas realizações, eu tenho certeza que vocês vão conseguir tudo de bom essa semana, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, e até o próximo programa, no domingo que vem, com mais um programa Mônica Bonfilho. Namastê, gratidão.